Rafael Lima, no Boleto Simples. Rafa, o que é o Boleto Simples? O Boleto Simples é um sistema que substitui os bancos e permite que qualquer pessoa, indivíduo, profissional, liberal e pequena empresa limitem e gerenciam seus boletos bancários de forma fácil, simples, rápida, sem a burocracia que o banco impõe. Qual é o objetivo aqui no TechCrunch? Aqui no TechCrunch o objetivo é entender a dinâmica de investimento e como que o mercado funciona, conhecer as empresas, as startups que têm negócios, tem buildings, enfim, offices aqui para ver como que eles trabalham, cultura empresarial e conhecer o máximo dessa energia para trazer essa energia para o Brasil. Obrigado, Rafa. Valeu.